Três lojas aqui de vestuário do Shopping Center de Três Lagoas, gente, foram alvos de uma quadrilha, viu? O roubo não só foi concretizado porque duas funcionárias impediu a ação. A reportagem é do Isael Espíndola. As imagens do Circuito de Segurança mostram a ação deste grupo de pessoas com carrinhos e se passam por clientes comuns. Mas, na verdade, é uma quadrilha especializada em furto de lojas de departamento. As imagens foram feitas no último sábado, quando a quadrilha planejava agir. São três mulheres e um homem. Primeiro, eles fingem estar passeando, passam várias vezes em frente à loja e começam a furtar. Por medo e receio de sofrer alguma represália, esta funcionária que viu toda a ação dos criminosos pede para não ser identificada e conta como aconteceu. No sábado, no período da manhã, a loja não tem muito movimento. Percebemos aí uma movimentação diferente. Um dos funcionários viu no setor do Moda Casa várias sacolas cheias de produtos, inclusive produtos do mesmo tamanho, do mesmo modelo. Assim que percebemos essa movimentação diferente, começamos a prestar atendimento. A quadrilha, tinha uma quadrilha na loja, numa média de seis pessoas. Eles começaram a se retirar da loja e estimamos um valor de 30 mil reais em produtos de todos os setores. Tinha Moda Casa, tinha masculino, tinha feminino, tinha infantil, tinha perfume. Então, eles passaram por toda a loja e aí já estavam concentrando os produtos no Moda Casa, porque ali é bem tranquilo para eles estarem podendo sair por ali para levar os produtos. Inclusive, na porta da loja do Moda Casa, tinha um carrinho do supermercado. O shopping não tem segurança, apenas monitor, e eles não têm poder de polícia. Por isso, os criminosos saíram tranquilamente do estabelecimento. Nossa equipe de reportagem procurou a administração do shopping para saber quais serão as providências tomadas, mas eles preferiram não se pronunciar. As lojas que foram alvo da quadrilha também não quiseram comentar sobre o assunto. A funcionária acredita que esta não é a primeira vez que esse grupo age no shopping. Aqui na loja foi a primeira vez, mas no shopping a gente já tivemos dois casos parecidos. O que chama a atenção são os modos operantes do grupo. Sempre agindo de uma forma que não chame a atenção dos funcionários, no último sábado não foi o que aconteceu. Eles escolheram um horário que a movimentação não é tão intensa e acabou chamando a suspeita. Pessoas para o lado de fora, fica um em cada departamento, eles se comunicam pelo celular, tem adolescente, tem pessoas de mais idade, então é uma quadrilha assim para enganar mesmo.